em Márcio Rezende de Freitas. Ó, volta aí do Flávio, né, JVC? Meio preguiçoso, né? No segundo tempo aí, principalmente, eh depois até que o Juventude abriu dois a zero, o Atlético empatou, ele voltou pro jogo também, né? O Atlético voltou pro jogo naquele momento e o Arco também. Agora, chamar atenção, né? O Juventude não bateu, fez uma cera basiquinha, não, não foi nada assim que chamasse atenção, o Atlético no segundo tempo manteve aquilo do primeiro, o Atlético fez catorze faltas no jogo, Juventude a metade, sete, um cartão amarelo, um amarelo apenas pro Igor Gomes do primeiro tempo e não não vi necessidade de nenhum outro, né? E boa arbitragem do Flávio e vai continuar aí agora nessa reta final, com certeza que é um árbitro FIFA, né, JVC? Eu te aguardo amanhã à noite, viu, JVC? Falamos juntos com Cruzeiro e Grêmio, fechando a rodada trinta e cinco do Campeonato Brasileiro amanhã, turma do Bate-Bola já. Grande abraço pra você, JVC.